Fungos e cogumelos, esses organismos fantásticos que têm utilização na gastronomia, na culinária e que são deliciosos, além do que saudáveis. Mas nós também temos os cogumelos medicinais, o cogumelo, por exemplo, Ganoderma lucidum, o Psilocybicubensis e temos também o cogumelo medicinal Agaricus blasei. Mas cada uma dessas espécies tem uma aplicação diferente para a saúde. Por exemplo, esta espécie aqui, o cogumelo Agaricus blasei, ele é uma espécie que atua sobre sistema imunológico, como um imunomodulador. Nós temos uma outra espécie que é o Ericium erinaceus, que é um cogumelo chamado de Lion's Mane, que é o cogumelo conhecido aqui no Brasil como Juba de Leão. Esse cogumelo, ele atua especificamente sobre células nervosas, basicamente o cérebro.